Tem nota oficial do Cascavel confirmando que entrou na Câmara de Disputas da CBF pedindo inclusive bloqueio de valores da conta do Grêmio da premiação final do Campeonato Brasileiro pelo não pagamento do Bitelo. Bitelo foi vendido por 10 milhões de euros. Eles têm direito a 30%. 10 milhões de euros na época dava 3 milhões de euros para os caras do Cascavel. E esse é o valor montante que eles têm direito na venda do Bitelo. Não teve negócio, o Grêmio tentou fazer alguma situação, conversar com eles, diminuir o percentual, nada. Os caras foram ainda redutíveis e disseram assim, nós não aceitamos baixar, não teve jeito, não teve o que fazer e tem que pagar esses 15, 16 milhões de reais para eles aí. Agora, eles entraram na Câmara de Disputas e estão dizendo, o Grêmio foi segundo colocado. Por ser segundo colocado, a premiação da Globo, a premiação final dá 45 milhões de reais para o Grêmio. Pega esses 45 e bloqueia a nossa parte que nós queremos receber, o que temos para receber do Grêmio, porque até agora não pagaram do Bitelo.